Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que avante os levará A milícia dos remidos marcham em bolo o dar Certo que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo quando a luta se dava No lance imprevisto na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo Firme, firme, firme nas promessas de Jesus Revela-nos Senhor, Jesus meu Salvador As maravilhas mil no teu divino amor E com verás louvor, perfeite gratidão Eleva-te Jesus Senhor, os nossos corações Trabalhai e orai Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Meu desejo é orar E ocupado quero estar assim na vinha do Senhor Olhai pro Cordeiro Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verói seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e em celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo, vem Jesus. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia pela fé, livre estou, aleluia pela fé, livre estou. Legenda por Sônia Ruberti